Ei, terra tombada, semente plantada esperando a chuva molhar o chão. Começando mais um LP na TV pra você em casa. Esse menino aqui tá atormentado, gente. DJ Thiago De Luca, meu amigo, começando mais um LP. A cara do Didi, cara. Foi o melhor, né? É demais, cara. É fume, cara. LP Cowboys, obrigado, carinho, a presença. LP Cowboys, você acessa Luciano Pop. Bate palma, pão, bater palma. LP Cowboys. Você em casa, acessa lucianopop.com.br. Tem um ícone, LP Cowboys, você que tem dupla, você que tem banda. Quer levar o LP Cowboys pra sua cidade também e pro seu show, meu amigo, companheiro de estrada aí. Eles, além de um grupo de dança, também uma companhia de dança, é um grupo de divulgação. Então, o LP Cowboys, clica lá no meu site, tá bom? Tem um ícone lá, vai falar com o Didi, com o Wesley, com os telefones. E você vai levar um super... Além da companhia de dança, também tem a divulgação. É isso? É, a gente fazemos divulgação de outros setores, show, casos noturnos, qualquer tipo de trabalho aí, é só entrar no site lá e contratar a gente. Isso aí, e aula também, aula, o pessoal que quer aprender a dançar, também, tá lá os contatos. Tá bom? Simbora, direto do restaurante do Valdery. Tamo aqui, chique, mais uma vez, mais um programa pra você, mais uma semana. Gente gravando no restaurante do meu amigo Valdery, na rua Castro Alves, número 10, no bairro Cerâmica, aqui em São Caetano do Sul. Você tá curtindo? Um restaurante tem mais de 15 anos de tradição, e você tá vendo aí, dá uma olhada, que comida maravilhosa, gostoso. Tá batendo uma fome agora, você tá vendo? Dá uma olhada, corre pra cá. De segunda a segunda tem o melhor almoço da região aqui do Grande ABC. Você quer curtir uma feijoada de quarta-feira também. Você que tá querendo curtir, pegar uma picanha na tábua, que é gostoso. De noite também tem pizza aqui. Seste e sábado tem karaokê. Bom demais é o restaurante do meu amigo Valdery. Rua Castro Alves, número 10, no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. 15 anos de tradição. Telefone 42244198. Tá bom? DJ Tchagdeluca, vamos falar do Country Mix pra galera em casa. Countrymix.com.br, o melhor do mundo. Country sertanejo na internet. Rádio Country sertaneja, 24 horas no ar. Só acessar lá, colocar o fonezinho e curtir o dia inteiro, tá? Aí é bom demais. E você também pode ver o LP na TV pela Web TV Country Mix, tá bom? Galera, curte aí. Agora é o seguinte, esses caras são meus amigos. Tão mandando na noite de São Paulo. Tão mandando no Brasil, né, na verdade. São residentes do Vila Country, uma das duplas mais respeitadas na noite de São Paulo. Grande sucesso em todo o Brasil. Meus parceiros, meus amigos aqui no LP na TV. Anderson e Alisson. Sonhei pra mim o amor assim De coco, alma e coração Amor pra sempre, eternamente Pra essa vida e outras que virão Sonhei pra mim o amor assim De coco, alma e coração Amor pra sempre, eternamente Pra essa vida e outras que virão Onde você está lá estendo todo Enquanto eu a te procurar E de repente, você chega assim do nada Toda linda, pronta pra me amar Um sonho de encanto e magia Que eu fui o escolhido pra realizar Só pode ser o cara lá de cima Quem mandou você pra me completar Sonhei pra mim o amor assim De coco, alma e coração Amor pra sempre, eternamente Pra essa vida e outras que virão Sonhei pra mim o amor assim De coco, alma e coração Amor pra sempre, eternamente Pra essa vida e outras que virão Onde você estava estendo todo Enquanto eu a te procurar E de repente, você chega assim do nada Toda linda, pronta pra me amar Um sonho de encanto e magia Que eu fui o escolhido pra realizar Só pode ser o cara lá de cima Que mandou você pra me completar Sonhei pra mim o amor assim De coco, alma e coração Amor pra sempre, eternamente Pra essa vida e outras que virão Sonhei pra mim o amor assim De coco, alma e coração Amor pra sempre, eternamente Pra essa vida e outras que virão Sonhei pra mim o amor assim De coco, alma e coração Amor pra sempre, eternamente Pra essa vida e outras que virão Pra essa vida e outras que virão Pra essa vida e outras que virão Valeu Valeu Obrigado Valeu Marceirão Anderson e Alisson aqui no Alipena TV Grande Lulu Tudo bem Lu? Bom de ter vocês aqui É um prazer é nosso Viu? A gente que acompanha Eu particularmente Apoio o seu trabalho Há muito tempo Fala baixo não O pessoal descompaçada Muito tempo Começou cedo né Rapaz, é verdade Comecei com Cinco anos Cinco anos e tal Olha, nós estamos na frente do Tiaguinho Vamos mais pra lá Deixa o Tiago aparecer um pouco Deixa o artista aparecer Você sabe que ele tá meio atrapalhado né Cara sem família é complicado Ele fica meio atrapalhado Fica me zoando só Olha, parabéns pelo seu programa Viu? Deus abençoe Você sabe que a gente sempre quer O melhor pra você Viu? Obrigado, é o que eu agradeço Porque além de você ser um artista Um cantor Você dá espaço pras duplas Mostrar o trabalho Os amigos né A gente sabe que é difícil né É uma carreira difícil Dura e é difícil Alguém que dá algum tipo de apoio E você além de ser um artista Um cantor Você abre espaço pras duplas O que é muito importante Uma salva de palmas Obrigada Obrigada Inclusive terminando aqui a gravação Já estão correndo por Villa Country Hoje tem show no Villa Country em São Paulo Bom demais Passa o telefone de contato lá É isso aí galera Quem quiser levar o Anderson e Alisson Para a sua cidade Para a sua festa O telefone é 11-8254-9978 8254-9978 Tem o nosso site também O site? Que é o www.andersonealisson.com CD novo Tá chegando aí na praça Conta a história pessoal Essa inclusive Essa é a Amor Pra Sempre Essa é uma música nova já Do nosso novo disco Projeto Novei Isso E a gente tá gravando o segundo CD Depois de dois anos Né meu irmão? Que a gente gravou o primeiro CD Dois anos Tamo gravando o segundo CD Tá ficando bacana Tá ficando show de bola Esse primeiro CD Nossa tem uma música Que a galera conhece Que tocou muito Fazer um pedacinho Eu tô querendo uma chance a mais Pra te provar que tem tudo a ver E o nosso lance foi muito mais Que o romance de TV Essa também tocou bastante Lá na nativa Rapaz, quem sabe faz ao vivo Essa toca até hoje Nas rádios de São Paulo E é o seguinte Você que tá querendo curtir Anderson e Alisson Mais um pouquinho Acesse o site aí www.andersonealisson.com.br Você vai curtir um pouco Do trabalho dele Agenda de show Fotos Tudo sobre a carreira Dos dois Dos meus amigos aí Porque esses dois aqui São fora de série Bora mais um Esse é bom Tem mulher de todo tipo Tem mulher de toda raça Cada uma mais bonita Cada uma mais bonita Deixa o perfume onde passa Onde tem mulher bonita Pode crer que eu tô na roda Mulher bonita é um perigo Mulher bonita é um veneno Mulher bonita é fora de sério Mulher bonita é umיס Mulher bonita é um veneno Com ela eu sou feliz e ela é feliz também Tenho corpo de modelo, gosta de andar na moda Provocante e muito bela, sair pra voar com ela Não é fácil, é fuga, é fora de sério Mas sabe me dar carinho e é assim que eu quero Eu ponho fé no meu taco e nunca passei batido Ela tem tudo que eu quero e o que ela quer tá aqui comigo Sou bom, mas se for preciso, também sei virar uma cobra Por ela eu viro bicho, ó pronto, maior ribulice pra me segurar É fora de sério Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Oh, Anderson e Alisson! Valeu! Obrigado, gente! Boa demais! Obrigado! Essa tocou muito também! E a gente tão boa! Galera, conhece aí, mano? Toca muito aqui! Prazer, animado demais aqui, viu? Boa demais! É o calor humano, a melhor coisa do mundo! Só dá um recadinho pra galera, a gente canta lá no Vila Canto de quinta a domingo, todos os dias E agora em dezembro, do dia 17 ao dia 20, a gente vai tá cantando no Cruzeiro lá Tô sabendo que você também virou marujo, né? Eu achei que meu Cruzeiro é o Luciano Pop em alto marco É o Cruzeiro, doutor! São Paulo, Osasco, Osasco, São Paulo, Via Tietê Esse ano aqui a gente cantou no Cruzeiro do Corinthians Tem corintiana aí, não? Tem aí! Nós cantamos no Cruzeiro do Centenário e no Cruzeiro do Amor pelo segundo ano consecutivo E agora no dia 17 a gente vai tá no Cruzeiro do Loura Santana, é isso aí Tá bom? Mais uma vez o carinho É pequenininho o espaço pra gente, né? Não, pode contar com a gente sempre, viu? Obrigado o carinho de vocês Obrigado pelo convite mais uma vez Muito bom, valeu Um abraço, valeu! Obrigado, gente! Valeu, obrigado! Valeu, Thiago Deluca, meu bem! Rapaz, depois dessa fora de série Vou cantar uma música pra vocês, tá? No meu CD ela é educativa, ela é recreativa Presta atenção na letra Semana que vem tem mais DJ Thiago Deluca Obrigado, carinho, mais uma vez tamo junto LP Cowboys Obrigado Simbora, olha essa história Aí! Eu briguei com a mulher E fui pra zona Gastei tudo que eu tinha Em dose, latinha e voltei de carona É a história do Thiago Deluca, hein? Eu briguei com a mulher E fui pra zona Gastei tudo que eu tinha Gastei tudo que eu tinha Em dose, latinha e voltei de carona Lá na zona tem tudo que o homem precisa Eu brinquei com a mulher Eu brinquei com a mulher E fui pra zona Gastei tudo que eu tinha Gastei tudo que eu tinha Em dose, latinha e voltei de carona Eu brinquei com a mulher E fui pra zona Gastei tudo que eu tinha Em dose, latinha e voltei de carona Vamos lá que eu vou pegar O meu dinheiro de volta Até logo, gente Semana que vem tem mais Tchau!